Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Vamos para a nossa primeira página de hoje e o nome de hoje focalizado é o de Vera Fischer, em um barraco, num hotel aqui em São Paulo. A notícia por si só já faria com que o público prestasse muita atenção, fazia muito tempo que não se via ou ouvia nenhum comentário em relação a Vera Fischer nesse tipo de situação. Essas coisas aconteceram há 20 anos ou mais, na época que realmente ela mesma se confessou dependente química, então as coisas ali tinham um motivo concreto e inclusive dito por ela mesma. Agora o que aconteceu aqui num hotel em São Paulo, no Renaissance, na região dos jardins, foi uma outra coisa, foi uma briga com a empresária, a Cláudia dela e os amigos mais próximos, as pessoas mais chegadas, o pessoal do hotel, diz que a Vera entrou aos berros no saguão, que ela foi muito grosseira com a empresária, não é? E que realmente parecia uma briga feia. Agora, as pessoas mais chegadas dizem que ela e a empresária já não estavam se dando bem há um tempo, não está funcionando a relação profissional. Daí começa de novo aquela história, olha, o alcoolismo está preocupando, ela voltou a beber e não sei o quê. Essa parte da história eu já acho mais delicada, eu já acho mais perigosa, até no sentido de vir a prejudicar a Vera, uma coisa que pode não estar acontecendo, porque brigas profissionais acontecem e às vezes elas estão num nível tão de explosão já, que pode acontecer em qualquer lugar, como aconteceu num saguão de hotel e aí você não tem como abafar o caso, né? Aí realmente a coisa ia transpirar, ia parar nas páginas dos jornais. Agora, ligar uma briga que pode ter sido única e exclusivamente profissional, de novo essa história de dependência, aí eu acho mais delicado, mais complicado, aí eu acho que não é legal, não é? Para a imagem da Vera pode vir a prejudicá-la e em momento algum ela se pronunciou ainda ou disse, como ela sempre foi transparente com o público, que seria porque ela teria bebido uma dose a mais ou porque ela estava tendo alguma recaída, não é. Isso é rádio corredor, são aquelas coisas que as pessoas acham que como já foi, né? Uma vez na vida já teve esse problema muito sério, pode estar passando por isso novamente, mas não dá para garantir, para afirmar que tenha sido isso. O barraco realmente aconteceu, as pessoas estavam lá, foram testemunhas, comentaram e muita gente, inclusive, falou que ela estava mesmo destemperada, ou seja, que a briga com a empregada era feia. E aí vem bater com, né, inclusive algumas fontes da Globo que conhecem a empresária e dizendo que a relação das duas não estava mais funcionando. Chegou a hora de romper, não é? Quando uma relação não está funcionando mais, seja ela sentimental, profissional, simplesmente pessoal, colega de trabalho, o que for, está na hora de romper. Olha o assunto, ganhou aí um quarto de página no Jornal Extra, na coluna do Leonardo Ferreira, eu tenho aqui em mãos também para vocês, vai estar aí na tela, é melhor. E diz exatamente isso, e fala, olha, e o uso de bebida alcoólica preocupa amigos, quer dizer, tem pessoas pensando nessa possibilidade, que os amigos pensem, ok, mas colocar isso como um motivo para que a briga tenha acontecido naquele nível, eu acho que não dá para associar diretamente não, justamente por esse motivo que eu estou falando. Brigas profissionais acontecem, às vezes se ficam realmente enrolando, protelando, tentando ver se se ajusta, acaba não dando certo, aí vem a explosão e vem o rompimento. E a gente não sabe nem se a Vera chegou a romper com a Cláudia. A empresária também não se manifestou, a Vera também aderiu à lei do silêncio, então não existe o lado, o outro lado, não existe o lado nem da empresária e nem da Vera. O que existe? As pessoas que viram a briga. Isso é concreto, isso é um fato. Agora, a causa também ninguém sabe, né? E aí vem acompanhada dessa possibilidade, eu acho que aí a coisa fica mais delicada, eu acho que deveria focar só realmente nessa parte aí profissional. Mas vamos ler a reportagem, ela é muito bem escrita, vocês vão ver agora. Vera Fischer briga em hotel e uso de bebida alcoólica preocupa amigos. É aí que mais uma vez até os jornais estão refletindo esse tipo de comentário de pessoas mais próximas. E diz o seguinte, olha, amigos de Vera Fischer estão preocupados. Apesar de a atriz celebrar uma nova fase mais magra, de volta ao cinema e aparentemente de bem com a vida, a instabilidade de humor voltou a rondar a vida da diva. Na madrugada de ontem, Vera entrou aos berros no saguão do Renaissance, aqui em São Paulo, né? Hotel aqui em São Paulo, deixando funcionários assustados. A atriz discutia com sua nova empresária, a Cláudia Della. Ela chegou gritando e foi muito grosseira com a empresária dela. Muita gente viu, diz uma pessoa que estava no local na hora do episódio. Vera esteve na capital paulista por evento de uma clínica e uma entrevista para o Amaury Jr. Não é a primeira vez que a Vera, de 67 anos, perdeu as estribeiras com Cláudia. Aí volta aquilo que eu estou falando para vocês, que as pessoas me comentaram que essa relação profissional não estava boa. E o jornal confirma, olha, o contrato entre as duas, inclusive, está sendo rediscutido. Cláudia chegou a Vera através de Luciana Vendramini, que se tornou muito amiga da atriz, quando contracenaram o Espelho da Vida. Este foi o último trabalho de Vera na TV. Ano passado, ela teve o seu contrato com a Globo renovado até 2020. E a gente comentou aqui, vocês lembram disso? Que a Vera foi uma das poucas do primeiro time veterano que acabaram tendo o contrato renovado. Vocês viram que nem a Malu Mader teve, nem a Carolina Ferraz, nem a Maite Proença. Muita gente do primeiro time acabou não tendo o contrato renovado. Mas a Vera teve, né? A Globo fez questão de mantê-la sob contrato. Então, olha, Vera não está escalada para nenhum projeto até o momento. E aí a reportagem continua dizendo... Em paralelo, Vera voltou a beber. Isso está escrito aí com todas as letras. Esta é a razão maior para os mais chegados ficarem alarmados. A atriz já falou abertamente sobre a sua dependência química. E sua última internação numa clínica de reabilitação foi em 2011. Quer dizer, olha, a gente já tem oito anos essa história, não é? De lá para cá, a Vera tentou retomar uma rotina saudável e recorreu à terapia e aos remédios para controlar a ansiedade. Há cerca de um ano, Vera Fischer apareceu num registro com a filha Rafaela, fruto de seu casamento com o Poirri Salles, já morto. E a herdeira acabou de completar 40 anos e mora em São Paulo. Antes da foto, Vera e Rafaela ficaram muito tempo sem se falar e já não são tão mais próximas como antigamente. E aí fala do filho. O apartamento em que mora no Leblon é dividido com o filho Gabriel, né? Filho de Vera com o Felipe Camargo, mas o rapaz, que é diretor de cinema, passa mais tempo na casa da namorada do que com a mãe. E aí a legenda da foto, afastadas, aí fala da relação dela com a filha, mas que já foi retomada. Então, estamos aí diante desse fato, um barraco que aconteceu num hotel aqui em São Paulo e a suposição de que a motivação para esse destempero e outros teria sido o fato de uma recaída, aí de uma dependência dessa vez de álcool. Uma coisa que não é absolutamente confirmada, mas que realmente está sendo comentada aí nos bastidores. Vamos esperar a Vera dar um lado dela dessa história, né? Por enquanto, a poeira ainda não assentou. Quem sabe, quando as coisas se acalmarem, ela resolva falar, o que eu acho que seria bastante interessante, viu? E aí, Vladimir Alves, Thiago Rocha, Felipe Campos, sextou e a gente já com esse furacão de notícia, né? Diga. Nesse final de semana e preocupa não só os amigos, como a imprensa e os fãs da Vera Fischer. As pessoas que torcem aí pelo trabalho dela. Está voltando aí para o cinema, a gente vê que ela está numa fase boa, tem uma garantia que muitos atores não têm, que é que esse contrato longe, tem toda essa história. E aí a gente fica preocupado porque sempre, como diz o jornal Extra, ela já havia discutido com a empresária em outras ocasiões. Mas teria discutido, por ser uma nova discussão, por conta do uso de álcool, a gente sabe que o álcool é um gatilho para qualquer tipo de pessoa que está em tratamento. Perder as estribeiras, né? É complicado, mas a gente deseja aí que tenha sido apenas uma discussão e que isso não tenha nada a ver com álcool, ou enfim. Eu acredito mais numa discussão profissional realmente, mas como eu digo sempre, a gente conhece casos, quem passa por um problema de dependência é uma luta a cada dia, mas fica com carimbo na testa. Qualquer coisa que você faça, como uma briga profissional que qualquer outro ator que não tenha esse histórico, tivesse no saguão de hotel qualquer outra atriz, ninguém ia falar absolutamente nada. É uma briga profissional, sendo no caso da Vera ou de qualquer outra pessoa que tenha passado por uma dependência, e na verdade não é passado porque é sempre uma coisa que pode ser sujeita a algum gatilho, todo mundo já vem e já fala, ah, mas foi por isso, ah, voltou para o vício de tal droga, essa não tem jeito, essa está bebendo. É aí que eu acho que a coisa pega, é aí que eu acho que pode ser prejudicial, porque as pessoas nunca se livram dessa marca, desse carimbo na testa, né? Eu acho que a primeira coisa que se considera, poxa, foi uma briga profissional, os amigos já estão falando, não se davam há muito tempo. Se vão continuar trabalhando juntas ou não, também vão precisar da confirmação delas, mas que, poxa, como acontece briga, às vezes até briga feia, entre profissionais que trabalham juntos, isso com toda certeza. Agora eu acho que como é a Vera, aí começa esse assunto de novo, né, Tiago Rocha? Tá sabendo, Sônia Abrão? Tá sabendo, Tiago? Em primeira mão, já falo que rompeu sim. Rompeu, tá. Conversei com a Cláudia, ela falou que partiu dela o rompimento dessa parceria, não estão mais juntas. Eu estou procurando saber se o que demais tem, se tem algum contrato, porque eu sei que a Vera estaria em vitória no Espírito Santo para o lançamento de um filme, inclusive, com o Márcio Rosário, com a equipe inteira desse longa-metragem, mas a Cláudia acabou de me confirmar que rompeu, não tem mais contrato com a Vera. É, pelo jeito a briga foi tão séria mesmo que não teve volta. Você está tendo a resposta aqui agora, porque o Tiago Rocha está sabendo, nesse momento, dessa informação com a própria Cláudia, né? Exatamente. Então é a empresária que já está dando o lado dela dessa história. Não existe mais a relação profissional. Felipe Campos. É engraçado, né? Porque eu conversei muito com o Alex Colontoni, que é o que fez a revista Popsi, que ela veio na capa. Aquela revista é lindíssima. Aquele ensaio maravilhoso, é esse ensaio aí, inclusive? É. Aquela que aparece cor de rosa, lindíssima. E ele falou que foi uma das pessoas mais doces que ele já conheceu na vida. Sim, sim. Então, assusta, né? Porque você ouve uma história dessa e, de repente, vem uma Vera que quebra o hotel e que nós sabemos também de toda a história, também de se torna um bicho, né, gente? Se ela, lógico, se tudo isso for confirmado, né? Se tudo isso ela vier e falar que isso realmente aconteceu. Mas eu acho, eu acho que, infelizmente, às vezes faz parte da personalidade da pessoa lidar com problemas, principalmente com droga, álcool, não é fácil, né? A gente sabe que são tratamentos que tem que se manter aí durante toda a vida. Não sabemos se foi esse o caso. De repente, teve só um rompante mesmo com a própria empresária e não soube lidar com a situação. Jogou tudo pra cima e falou que se salve-se quem puder, né? Pelo jeito, a empresária já se salvou, ou já se safou mesmo, dessa história. Então, que cada uma siga aí seu rumo profissional e aguardar até a hora que a Vera Fischer quiser falar, certo? Se quiser, na verdade. É, é bom esclarecer, porque se houve esse rompimento, a gente conclui aí que teve uma discussão que chegou pra isso, né? O que o pessoal do hotel tá descrevendo é exatamente aquilo que aconteceu de verdade. Mas, boa sorte pra elas, né? Que cada uma aí siga seu caminho da melhor maneira possível. Quem mais tira férias na Globo, gente? Só a Ana Maria. A Ana Maria, certo? E o Nilão José tira, coitado. Ele fica lá na maiola dele. Ele fica. E olha aqui, segundo o UOL, Ana Maria Braga anuncia férias de duas semanas e revela quem fica no lugar. Olha só! Não, ela tá bem, Ana, hein? Olha, eu vou falar aí. Ela arrasou hoje de manhã. Ana, arrasou hoje de manhã. Tá linda, muito legal. Tem um desfile de carnaval? Muito legal. Esse vestido, a aula do remessa. De manhã ela foi assim hoje? Me lembra que eu vou. De manhã. Sonho meu. Atrás da verde e rosa, só não vai quem já morreu. Aí ela saiu, né? Sonho meu. Já tem o papagaio? Foi o papagaio aqui no Ombro? Calma, gente. Olha, eu vou falar, viu? Ela não foi com essa animação pro programa. Por isso que eu não fico de costas pra eles nunca, gente. Eu não sei o que fez. Parece que ela tá no trio elétrico. Ah, tá super bonito. Esse vestido custa uma fortuna. De manhã? Não custa, Felipe. Custa, tá 13 mil reais. 13 mil reais, tá vendo? Ah lá. E foi uma réplica, né? É igual da Rihanna. Não, da Beyoncé. Da Beyoncé, verdade. Da Beyoncé. Da Beyoncé. Olha só. Foi uma réplica. Foi feita, inclusive, aqui no Brasil. Mais despojada, né? Mais despojada um pouco. Extremamente. Olha como, pra vocês perceberem que a Ana Maria tá podendo mais do que Beyoncé, hein? Porque olha o decote que a Ana usou e Beyoncé não usou. E ela gosta de decote. E o da Beyoncé é todinho fechado. De manhã ela vai assim, gente, na balada. E olha que pernão, hein? Não, ela mostrou os pernões. Pernões bonitos mesmo. Tá aí. Então ela fica apenas 15 dias, né? Só 15, né? E ela contou isso no final do programa. E ela diz, quem vai cuidar da nossa casa com muito carinho... A gente não pode perder a piada. A gente não pode perder a piada. Ana Portado. Mas não é. Não é. Patrícia Poeta. Patrícia Poeta. Patrícia Poeta. E também o querido Fafá, como diz a Ana, que é o Fabrício Batalini. Ela diz, quero desejar um belíssimo trabalho pra essa dupla. Nossa casa tá em boas mãos e tenho certeza de que vocês vão contar pra gente que ficaram muito felizes, porque a gente está podendo descansar. E a gente se prepara pro fim do ano, que vem com força total, despediu-se a Ana Maria. E o Louro comentou, bora Ana Maria, deu pra nós. Queima o chão. Bora queimar, é porque... Queima o chão. E é isso aí, né, gente? Então, hoje foi dia, hein? Caramba, vai ser ainda, né? Desde cedo já tem, assim, mudancinhas por aí. Mas você sabe, Sônia, que esse vestido da Ana Maria Braga, ele foi produzido, ele foi feito, inclusive, pra uma, pra Beyoncé também, por uma estilista brasileira. E ele foi todo confeccionado. Foi a mesma que fez o da Ana? Foi a mesma que fez o da Ana, só que o da Ana, ela fez a réplica, né? Claro, claro. Fez uma história mais estilizada, mas também nos mesmos moldes, que é a Alexandra Frutuoso, do que é, aí, que veste várias celebridades, os artistas, enfim. E esse vestidinho aí custou 13 mil reais, quer dizer, são conchas, gusos, bordados, enfim. E tem todo esse aspecto aí da brasilidade. Mas olha, todo mundo achou o vestido da Ana lindo, mas o mais comentado foi o par de pernas mesmo, né? Pernas. Tá super em ordem, viu? Olha aqui, gente, só pra encerrar esse papo global, que eu já vou falar da Patrícia Brava, né? A gente vai mudar de canal da Globo pro SBT. Vamos falar da Fátima Bernardes, que hoje corrigiu o erro de português no ar e deu o que falar, né? Porque entrou o GC, como a gente chama, essas legendas que vocês estão vendo aí nas tarjinhas, não é? Lá entrou o erro gritante. Aí ela para tudo e quis corrigir de verdade, né, Fátima? Não, mas foi mesmo. É tipo ontem com H? Sim. Foi quase nesse naipe. Só que o operador lá escreveu internaltas com L. Com L, não com U, né? Então já já a gente mostra esse erro. E ela falou que é a correria do ao vivo. Sim, mas é... Falei, gente, eu sei que é uma adrenalina, às vezes acontece um erro de digitação. É normalmente nessa correria erro de digitação, né, Fernanda? Olha aqui, vamos agora... Sônia, mas o L aqui no meu teclado tá bem distante do U. Não tem como. Tá certinho, ó. Ah, olha aí. O dela tá certinho, da Fernanda. Da Fernanda tá certinho. Não gostou. Olha lá, olha lá, a Fernanda com cara de Fátima. Mas viralizou esse meme, né? A Fernanda com cara de Fátima. Ela disse que foi um dia que ela tava muito confusa. Dá pra perceber mesmo, né? Dá pra perceber. Mas olha, a gente volta já já, porque eu vou chamar agora o Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro, doido pra não perder o voo pra São Paulo, que ele tem que tá aqui hoje ainda. Boa tarde. Amanhã tem o lançamento do livro, né, Lobianco? Boa tarde, viu? Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Boa tarde. Pois é, amanhã tá todo mundo junto aí, Sônia. Sim. Daqui a pouquinho, terminando o programa, eu tô indo aí pra São Paulo. Que legal. Seja bem-vindo, tá? Obrigado, Sônia. Olha, Sônia, ontem a gente ia mostrar a mansão, né, de um ator global famoso. Acabou não dando tempo. Vamos mostrar hoje. E interessante é esse empreendimento, Sônia. Um empreendimento de 4 milhões e meio. E penso o seguinte, ó, se já é bom morar bem em Portugal, morar numa mansão em Portugal é melhor ainda. Agora imagina morar numa mansão em Portugal dentro do maior resort de Portugal. Foi o que o ator, o Ricardo Pereira, conseguiu agora, né? Ricardo Pereira. Tão lindo. Pois é. Comprou uma casa. Sônia, essa casa tem até campo de golfe, mas é como eu falei, é porque tá dentro de um resort. É o maior resort hoje de Portugal, é o Bela Clube Golf Resort. Ele é uma área muito tranquila, mas que também tá pertinho do centro. Esse resort, ele fica a 15 minutos ali do centro de Lisboa. Tem academia, tem centro poliesportivo, tem mercado dentro desse condomínio e tem até uma escola pronta já pros dois filhos do Ricardo já fazerem a matrícula, já estudarem sem sair dali do conforto daquela região ali. O Ricardo fez tanto sucesso quando divulgou esse empreendimento, Sônia, que a construtora passou pra gente que ele foi convidado a ser embaixador agora desse empreendimento pra que leve pessoas de prestígio ali pra dentro. Porque não basta só ter bala na agulha pra morar ali não, Sônia. Tem que ter prestígio também porque é um empreendimento que foi feito justamente pra quem quer mais tranquilidade, quem quer sair mesmo do agito, ter uma vida mais tranquila ali fora das novelas, fora do trabalho. E o que passa pra gente é que quando o Ricardo fez o pedido dessa casa, ele tinha dois objetivos. Um, deixar um patrimônio pros filhos, né? Um patrimônio financeiro pros filhos imobiliário. E outro, uma qualidade de vida mesmo pra quando ele não estiver nas novelas. Ele fez uma exigência que era ter um terraço privativo de uma forma que ele conseguisse ter 360 de vista, de visual ali de cima da casa. Ah, 360 graus. 360 graus de vista. Então fizeram uma coisa bem encomendada ali do jeitinho que ele queria. Agora o construtor brincou porque ele falou o seguinte, Lobianco, quando a gente entregou a casa, o Ricardo ficou triste. Porque foi a gente entregar a casa e a Globo falar pra ele ir pro Brasil pra começar já a se preparar pra Éramos Seis. E agora ele tá triste mesmo. Porque a família que sempre acompanhou, a gente desconfia que dessa vez ele vai passar um tempo sozinho no Brasil porque a família tá encantada com a casa e quer aproveitar a novidade. Tá certo, mas olha, muito dele ter essa casa maravilhosa, esse maior condomínio de Portugal, deve ser o salário global dele, né? Porque ele fez muito, ele faz uma coisa atrás da outra aí na nossa TV brasileira aqui. Então tem que vir mesmo, chamou, tem que vir. Tem que trabalhar, pagar o condomínio. Como é que vai pagar o condomínio? Como é que vai ficar jogando golfe aí, né? É verdade, até substituir a Ana Maria, ele substituiu. Mas muito lindo, Alessandro, muito lindo mesmo. A casa, Sônia, tem 250 metros quadrados. É uma casa grande, mas pra um padrão ali poderia ser maior, né? Eu perguntei lá pra eles, eles falaram até uma coisa interessante. Eles falaram, ó, casa maior do que 250 metros a gente não quer fazer não, porque a gente quer mesmo é que eles aproveitem o espaço de lazer que a gente tá dando pra eles, que é muito melhor do que ficar dentro de casa, né? Então é um empreendimento mesmo pra dar bastante prazer, bastante conforto e bastante entretenimento ali pra quem mora ali, porque vão ter muitas atividades acontecendo nesse resort. Não, é verdade. Também não fica aconchegante, né? É legal assim, esse tamanho médio, tá ótimo. Três filhos, então tá bom demais. Mas falta design na casa, né? Não parece um caixote. Nossa, esse é o design. A boa decoração é discutível. Mas um caixote por 4 milhões e meio. Que caixote? Olha lá, quer ver? São três caixotes. Ah, olha ela, quer ver a outra foto? Três caixotes. É um caixote, ó. Não, é o vizinho ali, não é? São três caixas. Não, é o caixote. Não, é, olha a interligação ali. Não, acredito, é simplesmente isso. Eles não entendem design. Parar, só põe uma caixa aqui, põe outra caixa aqui, aí põe um pouquinho de caixa. Mas você tem que ter feito um edifício. É, ué, é tudo quadrado. Ó, vocês não entendem nada de design. A casa do César Pílio que é bonita. Não, é claro que é. Essa sim, essa é o caixote. É competição, amor? É competição. Quatro milhões e meio, eu acho incrível. Até acho que o Ricardo merece, lógico. É pouco que ele faz ainda no Brasil. Eu acho que ele deveria fazer mais. Poxa. Eu acho. Ele é muito, ele é boa gente. Ele deveria ser mais aproveitado. Nossa. Você acha que... Eu acho que ele é muito bem aproveitado. Nossa, eu acho que ele deveria ser mais. Até pra ser fonguista lá do programa da Ana Maria Braga, ele foi ator este. As novelas que ele já fez, o Liberdade, Liberdade, que eu amo essa série até hoje. Ele estava simplesmente maravilhoso, a rua tem o Ricardo Pereira em alto conceito. E a fila é grande, né? Tem que ir girando a catraca. Exatamente. Entra um, sai outro. Por isso que eu falo, essa casa aí, viu? Tem muito a ver com o trabalho dele aqui no Brasil e não em Portugal. Ele trabalha muito mais aqui do que lá, realmente. Mas vamos falar... E, Sônia, uma curiosidade que me passaram. O Ricardo Pereira, ele é uma das pessoas que incentivaram muito o César a fazer o curso de português e que teria estimulado o César falando, olha, já passei por tudo isso. E pelo que eu vejo da sua atuação, você vai conquistar isso mais rápido do que eu conquistei, porque você já está mais abrasileirado do que eu fiquei no período que eu estava aqui, como a minha primeira novela. Muito legal. César, teve um empurrãozinho, uma forcinha bem bacana do Ricardo. Olha, e sabe que o Ricardo também fez o curso de prosódia, aquela coisa de dicção. Ele praticamente perdeu, pelo menos nas novelas a gente percebe, uns 80% do sotaque. Ele fala, né? Muito parecido com a gente mesmo. Enfim, que curta bastante. Enquanto pode, depois vem trabalhar, a família fica ali. Mas rapidinho, antes que esse menino perca o voo, perca a ponte aérea, Bruna Marquezine, Alessandro. Pois é, Sônia, olha, está todo mundo aqui numa ansiedade para já ver esse seriado em inglês pronto, que a Bruna passou agora uma batelada de gravações aí em São Paulo, que é o Conquest, que é aquele documentário em inglês que está sendo dirigido pelo Kenny Reeves. Kenny Reeves, nossa. Pois é, muita gente ficou, caramba, a gente viu a Bruna entrando no hotel que ele estava, será que é esse seriado? E foi esse seriado mesmo. As gravações movimentaram muito São Paulo, Sônia, até o último domingo. Foram 20 dias ininterruptos de gravações, mobilizaram 300 pessoas. Dessas 300 pessoas, 10 atores brasileiros, com destaque, claro, para a Bruna Marquezine. A Bruna rodou aí em São Paulo, gravou pela Paulista, pelo Aingabaú, pelo Memorial da América Latina, gravou na Praça Pedro Lessa e no último domingo ela terminou essa batelada de gravações. Agora esse material dela todo já foi para o exterior para ser editado e agora no final do ano a gente teve a informaçãozinha que a gente pensou que ela iria para Los Angeles para complementar gravações, mas não. Ela agora já concluiu as gravações e está indo para Los Angeles mesmo no final do ano para estudar, para se aprimorar. Como a Globo mandou, né? Como a Globo falou. Então está todo mundo ansioso. Eu até conversei com alguns fãs mais íntimos da Bruna que falaram, a Bruna até pediu para que os próprios fãs não divulgassem muito, porque a Bruna e os fãs agora, alguns fãs, eles estão numa vibe assim, quanto menos souberem, menos estragam. Mas a gente fica sabendo, a gente fala tudo logo que a gente não se segura, Sônia. Mas é um investimento bacana aí para o cinema, para o exterior que ela está fazendo. Em outubro ela já vai estrear também o filme O Vou Nadar Até Você e esse personagem dela nesse seriado do Kenny Reeves, ela vai fazer uma fotógrafa de 20 anos chamada Ofélia e a temática é muito interessante, que fala de refugiados. A Bruna, ela vai ser uma personagem que vai lutar para encontrar o pai. Ela foi abandonada pelo pai nessas circunstâncias, dentro de um contexto de refúgio e ela vem para o Brasil em busca do pai. Então é uma história bem interessante que o pessoal em breve aí vai poder acompanhar com a participação e o talento aí da Bruna, Sônia. Com certeza, viu? Eu vi algumas coisas, porque estava tudo muito blindado, da gravação na Avenida Paulista. Impressionante. É futurista, né? Blindar é o mesmo. Mesmo, muito. É super futurista. Mas sabe que a gente, com a nossa mania de repórter, você vai furando tudo, é uma coisa que você sempre vê. Lindo, lindo. Vem aí. E sobre... Oi? Perdão, Sônia. É sobre novela. Eu perguntei, e os planos agora para a novela? Porque a gente também está se coçando para ver a Bruna voltar para a novela, né? E eles falaram, ó, sobre novela, Bruna aguarda. O que a gente pode chamar que ela aguarda que seria um presente, que é um bom autor presenteando ela com um bom personagem, que é o que ela precisa agora para mostrar o bom trabalho que ela sabe fazer. Exatamente. Muito legal. E nessa série, São Paulo é o local que recebe todos os imigrantes que estão sendo marginalizados, acho que até pelo espaço. Tem alguma coisa de muito futurista aí, e a cidade aparece como o centro de acolhimento dessas pessoas. Mas tem umas cenas que são simplesmente lindas. Vai tomar seu voo, esteja aqui rapidinho, por favor. Eu também levei um susto. Eu também levei um susto. Não, eu também levei um susto com o que você vai tomar. Bom, suas redes sociais, suas redes sociais. É Alessandro LB no Twitter e Alessandro Lobianco no Instagram. Olha, até amanhã. Obrigado aí pela divulgação do livro. Imagina. Você me ajudou a divulgar. Obrigado mesmo de coração. Espero vocês lá amanhã. Um beijão. Três da tarde, Livraria Cultura. Alessandro Lobianco, nome do livro? De Papo de Pai para Filha. Obrigado. Nós temos aqui já. Beijo, tchau, querido. Boa viagem, viu? Antes do bochicho do Vlad, vou falar da história da Patrícia Abravanel no Topo no Topa. Gravação que eu acho que foi a mais difícil da vida dela, porque ela tinha que contracenar com uma barata, gente. Sabe o que é isso? Ela tinha que pegar uma barata. Ela entrou em pânico. Você teria medo? Olha, eu passei por uma coisa pior, Patrícia, no domingo legal. Lembra quando o Gugu fazia de colocar a mão dentro de um túnel assim e você ver o que pegava? O Liminha me sacaneou muito. Parecia que ele estava por um rato na minha mão, mas não era. Era uma coisa de borracha. Quase morri do coração. Mas quando eu consegui me livrar daquele momento da brincadeira, o Gugu, sem querer, bateu numa caixa cheia de barata. E a caixa caiu. E ela, tchau. E aí, gente, foi barata. Parabéns, Gugu. Para todo lado. Todos nós que estávamos no palco, cada um saiu correndo para um lado. Só que todo mundo voltou e a produção inteira não conseguia me levar de volta. Você já estava na Ianguera. Mas aí eu tive que voltar e disseram, não, já limparam tudo, já tiraram tudo, mas barata. Elas, né, elas se enfronham. Olha a cara da Patrícia de desespero. Então, e você vai ver o que aconteceu com ela. Mas, então, assim, eu voltei. No que eu voltei, você olhava, você via umas outras que restavam passeando por lá. Foi um filme de terror. Então, quando eu vi essa história da Patrícia, imaginei o que ela passou. O que aconteceu com ela, Marmita? Vamos ver. Olha só, gente. Não, tem que pegar a barata. Isso para favorecer o cara que estava concorrendo à grana, né? Ô, Sônia, as suas baratas que você deixou cair eram daquelas voadoras ou aquelas que só andam? Não, não fui eu que deixei cair. Foi o Gugu. É, que as mais legais são as voadoras, que elas... O Gugu deixou cair sem querer, né? Sem querer, é. Esse é o Gugu que eu conheço. Eu já contei essa história que a voadora mirou em mim, mas não vou contar de novo. Mas olha aqui, o que que tá? Tá no braço dela, a barata? A barata subiu? A barata subiu pelo braço dela? É uma maleta cheia de baratas. Ah, então era igual do programa. Antigamente era o banqueiro, agora é a tesoureira. Gente... Nossa, mas essa barata é feia, hein? Nossa, é uma barata. Ai, calma, Sônia, Bruna. Eu não quero ver, eu quero ver. Abaça a minha mão, abaça. Segura, isso. Segura aqui. Não, não quero ver essa foto. Não, tá aqui, ó. Mas ela não topou? Ela apertou lá, topo? Não queria fazer o programa? Agora tem que ir na da tesoureira. Não, eu não teria feito. Barata não dá. Mas nem que fosse de borracha, nem que fosse um, né, assim, de brincadeira, como tem aranha, essas coisas. Nem que fosse assim eu ia conseguir. Meu problema é com rato. Dois. Rato? Meu Deus do céu. Eu acho bonitinho. Rato é assim. Rato é assim. Rato é assim. Eu vou lá em cima, jogar os papéis picados, ó. Subo lá. Não, acho que eu vou ter medo, assim. Você tem ideia que eu faço. Sério? Rato, meu problema é com rato. Aqueles rabudo, assim, ó. Sim. Aqueles rabudo que anda no fio. É pânico, é pânico. Por isso que a gente não vai para Nova York, né? É, Gigi, por quê? Tem muito rato lá. Ah, não é tanto. Rato americano. Você sabe que é a primeira coisa que eu faço. É, Gigi, chama o Mickey lá. Não, Mickey. Eles falam em inglês, são muito educadinhas. Eu não quero, não. Eu dispenso. Ai, tadinha da Patrícia, tadinha. Mas para aumentar o valor, a tesoureira vai propor que ela e o participante e a plateia peguem nas baratas. Ah, pelo amor de Deus. Já saiu o prêmio de 100 mil reais? Saiu, né? Saiu. Foi o primeiro de estreia. Nossa senhora, não. Eu ia perder o emprego, mas não ia pegar essa barata. É que o rapaz ia conviver. E ela caber no programa, hein? Aí não dá, Sônia. Aí não dá. Perder o emprego e pegar a barata. Olha, não, mas porque... Põe aqui, ó. Põe aqui, ó. Ei. Não, não, não. Porque não depende de mim, gente. É alguma coisa que dentro que não dentro. Não é. É a mesma coisa que tem um rato. Não é? Não depende. Não tem um controle sobre esse tipo de coisa. Não tem. Tá louco. E aí, o que que foi? Podem entrar as baratas. Ó, põe um rato aqui. Não, rato não. E uma barata aqui, ó. Só barata aqui, ó. Podem entrar as baratas. Você pega? Na barata, sim. Verdade. Não tem problema. Converso com elas e tudo. Ele vai dar uma chibatada na barata dela. Rato também não, claro. Ele vai dar uma chibatada na barata dela. Eu também tenho. Então, olha, a gente é diferente. Eu prefiro o rato do que a barata. Mas essa menina, ela tá incrível nesse programa. Ela tá, né? Ela tá incrível. Parece que acertou, assim. Acertou mesmo. Acertou. Tem domínio de palco. Vem a veia da história. Tá muito legal. Topa ou não topa? Não percam, não. Todos os sábados também, né? Olha aqui. Vamos parar de brincar um pouquinho. Agora, o nosso assunto é muito sério. A gente tá com a nossa repórter, Cintia Lima, em frente ao hospital. Qual é o hospital, Marmita? Mas é o hospital onde tá internado o nosso querido, Asa Branca. É um instituto. Ela tá diante do Instituto do Câncer aqui em São Paulo. Asa Branca está internado lá. Vocês viram ontem, a gente mostrou aqui. A situação não tá fácil. Mas a Sandra, a mulher dele, tá com a Cintia Lima justamente pra atualizar, né? A situação, desde que é o maior locutor de rodeios do Brasil, nosso querido, Asa Branca. Fala, Cintia. Boa tarde, viu? Pra Sandra também, tadinha. Boa tarde, Sônia. Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Exatamente. Estamos aqui em frente ao Instituto do Câncer aqui em São Paulo. Mostramos a internação do Asa Branca. Aliás, o nosso programa vem acompanhando todo esse processo lento e doloroso do querido Asa. E, infelizmente, Sônia, o que a Sandra tem pra atualizar pra vocês no estúdio, pro público de casa, não são atualizações boas. Porque a gente sabe, né, Sandra, que o estado de saúde do Asa já era muito delicado e, infelizmente, vem piorando, né, querida? Ele debilitou mais. Hoje ele teve uma queda de pressão. A pressão dele de manhã tava 7 por 4. Nossa. A saturação tava muito baixa. 73 a saturação dele. Muito baixa. E ele tá muito confuso. Ele não sabe o que ele fala. Mentalmente, sabe, Sônia, é isso que a Sandra tava explicando pra gente. E é tão delicado porque tem o diagnóstico que é o câncer. Infelizmente, é uma região grande, vem se alastrando. E a gente, na nossa matéria, até você reforçou isso no estúdio. Era um pedido da Sandra que a gente lutasse por uma cirurgia, a quimioterapia. É muito complicada também porque poderia agredi-lo e não necessariamente curar o tumor porque ele tem uma saúde debilitada. A cirurgia, Sônia, que a gente queria batalhar pra esclarecer e atualizar a todos, já tá descartada, tá? A cirurgia realmente não pode e não vai acontecer. Infelizmente. Então, já é um processo de atualização onde nos deixa mais tristes porque poderia, sim, resolver ou tentar sanar esse problema de uma maneira mais rápida. Outras coisas que são importantes, né, Sandra, da gente colocar é que a gente sabe, né, Sônia, o Asa teve a neurocriptococose, popular chamada doença do pombo. Ele tem duas válvulas no cérebro. Nosso programa já mostrou tudo isso. Pra ele, agora, se alimentar, ele tá por sonda. Só que essa sonda, ele fica muito agitado, né, Sandra? Ele tira. Ele arranca a sonda. Ele arranca a sonda. Pra realizar a gastrotomia, que seria alimentação direto pro estômago, ele tem que passar por uma cirurgia neurológica pra retirar as válvulas. O que poderia acarretar um acúmulo de líquido no cérebro e aí, sim, só assim, ele poderia introduzir a sonda de alimentação direto pro estômago. Eu dei uma resumida porque é tudo muito complexo, mas pras pessoas entenderem, vocês também, né, Sônia, o quanto a situação tá delicada, complexa. A Sandra tá tendo que tomar decisões muito difíceis, né, querida? Difícil, né, Cíntia, porque você fica meio que perdida, você não sabe com o que que você concorda com os médicos. Os médicos dão atenção, estão em cima, estão vendo, mas eu não vejo solução. Porque hoje, por exemplo, tava marcada essa retirada da válvula, aí já veio a queda de pressão, já veio a saturação, aí já subi, já adiou. De sério, que tem um segundo plano, mas eu não sei qual é o segundo plano ainda, eu tô aguardando. A Sandra tá na sua escuta, viu, Sônia? Sandra, primeiro de tudo, sabe, te desejar aí muita presença de Deus no seu coração, bastante resistência espiritual, porque você tem que decidir, não é, sobre a vida de uma pessoa que você ama, que tá num estado tão delicado, é uma responsabilidade muito, muito, muito grande e que realmente causa muito sofrimento. Por isso que você está, da maneira tão fragilizada quanto você está, e mesmo assim segurando essa barra toda, que é pesadíssima, gente, é pesadíssima. Ontem, eu só queria que você esclarecesse uma coisa, que essa cirurgia cogitada pro asa branca, que agora você tá dizendo, a Cíntia já explicou, que não vai acontecer, incluiria retirar uma parte do rosto dele, era isso mesmo, Sandra? Era isso mesmo? Isso, isso. E não ter, e não ter, é, tiraria toda, daqui pra baixo, tiraria todo. E não teria como reconstruir com a cirurgia. Gente, mas aí ele nunca resistiria a uma cirurgia dessa, né, Sandra? É, e também, foi o que o médico disse, poderia ficar ainda resíduo do câncer, mesmo fazendo. É, seria um abalo psicológico tremendo pra ele, uma cirurgia, não é, pesada, bastante delicada, os médicos também ficaram com receio, não, não livraria do câncer e podia ele até não resistir a uma cirurgia tão grande quanto essa, na verdade. O que resta pra você é ficar aí, é cuidar dele, né, marcar sua presença e rezar muito. Porque o que nós podemos fazer aqui é estar te dando todo o apoio de amigo emocional, o que você precisar, e também rezar muito por ele. Porque, né, enquanto os médicos não dizem qual é esse plano B, a gente fica sem saber qual vai ser o destino do nosso querido asa branca, né, Sandra? É, a gente tem que orar, orar. Agora tá na mão de Deus. Então, tem que confiar em Deus, confiar nos médicos e acreditar. Até porque tem muito sofrimento também, né, Sônia? A gente sabe o quanto isso é complicado, né? A gente saber... Por isso a corrente de orações tem que ser muito forte, o nosso programa tem essa força, esse alcance também. Porque, independente de tudo isso que já é tão complicado, ele tá sofrendo os remédios que estão sendo ministrados pro ASA, que são remédios muito fortes, morfina, agabapentina, dipirona, uma série de remédios que poderiam... E não, Sara, assim, a dor continua. Então, é tão doído pra gente imaginar um homem forte daquele jeito, né? Um homem que sempre amou a vida... E que agora tá tão frágil. Remédios não curam a dor, não melhoram, não amenizam. A cirurgia que a gente disse que foi descartada dessa região, mesmo assim, caminhando por um outro lado, se ele realmente for retirar as válvulas, é uma cirurgia muito complexa. Dando tudo certo, ele vai ter que ir pra uma outra cirurgia pra fazer a gastrotomia, que seria o alimento direto pro estômago. Então, a gente tá falando de processos todos muito sérios. E que, pro Asa, que tá tão debilitado, tudo pra ele é muito delicado. E aqui, meu Cíntia, além de ter o risco, pode também não resolver. Olha, é uma equação... O médico esclareceu. Dificílima pros médicos decidirem. Imagina a expectativa da Sandra em relação a isso, o sofrimento do Asa Branca, enquanto ele aguarda por esse plano B. Ô, Sandra, todo mundo aqui quer deixar uma palavrinha, uma mensagem pra você, tá, Vladimir? Oi, Sandra, boa tarde. Olha, pode saber que estamos aqui em orações constantes, não só a gente aqui do programa, toda a equipe, o pessoal de casa, tá todo mundo aqui mandando boas energias. E nós vimos o Asa enfrentar situações adversas. E eu tenho certeza de que ele vai enfrentar mais essa também. Eu acho que só um milagre agora, como ele tanto acredita, ele vai viver na vida dele. E é isso que a gente espera de coração. Tiago Rocha. Obrigado. Batalhas nunca foram empecilhos pro Asa Branca, né? A gente já viu quantas batalhas ele venceu. Eu tenho plena certeza que ele vai vencer mais uma, Sandra. Mas eu queria te fazer uma pergunta, justamente sobre esse tumor. Quando vocês descobriram esse tumor, e aonde esse tumor começou a atingir o corpo do Asa? Na verdade, foi em 2017, quando fez 33 sessões de rádio. E aí a gente foi para os Estados Unidos. Segundo os médicos, disse que é a recidiva da doença. Que ele voltou. Porque o primeiro, né, Tiago? Desculpa, Sandra. Esse câncer de 2017 foi na língua. Aqui, né, no finalzinho aqui. A gente chegou até a gravar uma matéria, né, Sônia? Aliás, esse câncer começou antes do casamento. A gente fez o casamento da Sandra e do Asa. Foi antes esse tumor. As sessões de rádio, em princípio, pareciam ter sanado o problema. Mas, segundo os médicos lá nos Estados Unidos, em Boston, agora seria uma recidiva. E aí teria se alastrado. E, infelizmente, pego uma maior parte. Foi se alastrando, né, querida? Inclusive, o doutor Lim, lá dos Estados Unidos, tinha dito, quando fez a cama hiperbárica... Que é de oxigênio? É, que se o câncer estivesse lá, ele iria espalhar. É o que aconteceu. E ele preferiu correr o risco. Foi o que aconteceu. E acabou se espalhando de verdade. Que pena, viu? Felipe Campos. Olha, Sandra, eu acho que nesse momento, eu acho que tudo que a gente fala pode ir pelos ares, né? Mas eu acho que uma consciência você tem que ter. Ele está em um dos melhores hospitais, em um dos melhores centros de especialidade, principalmente oncológica, no Brasil e para a América Latina. E também para o mundo, viu? Então, acredite muito no que os médicos vão te dizer. Eu sei que é muito difícil para todos nós que amamos as pessoas, principalmente você que é casada com ele, às vezes a gente quer a pessoa sofrendo do nosso lado. E isso torna um egoísmo absurdo, né? Porque o que vale para a gente é a pessoa estar do nosso lado. Mas a gente não para para pensar no sofrimento que aquela pessoa está tendo. E eu acho que ele, sim, levou muita alegria para todos nós. E nesse momento, eu acho que o que ele precisa é descansar. É que as dores sejam amenizadas e que você também fique tranquila. E entregue tudo na mão dos médicos, porque Deus, ele sempre vai guiar para o melhor, meu amor. Tá certo, então. Obrigada, viu? Eu já fiz isso, eu já coloquei na mão de Deus. Tá certo, né? E para Deus, nada é impossível. O que a gente não quer é que ele fique nesse sofrimento de jeito nenhum. Que as dores dele sejam aliviadas de verdade. E o seu coração aí também, tá? Obrigada, Cintia Lima. Obrigada, Sandra. Conta com a gente, tá, querida? Boa sorte aí. Obrigada, Sônia. Um beijo no coração de vocês todos, tá? Eu amo vocês. Nós também. A gente também ama você e o Asa, tá? Beijo grande, queridos. Nossa. Complicado, né, gente? Mas são coisas da vida, infelizmente. Daqui a pouco a gente tem os bafões do Felipe Campos, os buchichos do Vlad, as fofocas do Guilherme Beraldo, que está aqui com a gente. Você vai estar sabendo muito mais coisas aqui com o Tiago Rocha. Tem novidade da Vera Ficha. Já tem novidade da Vera Ficha? Tem novidade da Vera Ficha. É, tá sabendo? Tá confusão. Daqui a pouquinho, Tiago Rocha vai contar aí pra gente. Tá sabendo? Tô, Sônia Abrão. Tô sabendo e vou contar pra você e pra todo mundo que tá assistindo. Rede social. Tá sabendo? Arroba Tiago Rocha BR, Tiago Rocha BR, Tiago com TH, entra lá. Tem uma bomba sobre uma cantora famosa, mas aqui a gente volta a falar sobre Vera Ficha. Sim. Ela falou pra revista Vogue que foi ela, partiu dela, o rompimento com a empresária. Eu conversei com a Cláudia dela e aí ela acabou me comprovando que não. Foi a empresária que mandou, inclusive nós temos um e-mail aqui explicando o rompimento. Olha aí, ó. Empresada Vera, bom dia. E-mail das 11h14 de hoje. De hoje, da empresária, da Cláudia dela. Isso. Tá, tá assinado. Vem através deste comunicar meu desligamento enquanto empresária em virtude dos fatos ocorridos na madrugada de quarta-feira que estão em anexo neste e relatados. Olha, olha essa. Olha, endossou totalmente o extra essa matéria que a gente mostrou pra vocês. Então ela confirma o que houve nesse salão do hotel assinado sem mais Cláudia dela. Então assim, acabou mesmo e não vai ter... Não vai ter volta, né? Não vai ter volta. A própria empresária endossando absolutamente tudo o que o Jornal Extra disse na edição de hoje em relação à briga que houve entre Vera Fischer e ela. Não são mais colegas de trabalho, vamos dizer assim. Não são mais parceiras de trabalho. Ela não é mais a empresária da Vera Fischer. Agora fica todo mundo esperando aí a Vera falar, né? Tem um buchicho? Tem. Esse? Sim. Vamos lá. Não, o que você disse. Porque tem Sônia Abrão, uma bomba envolvendo um famoso. Arroba Vladimir Alves no Instagram. Arroba Vladimir Alves no Instagram. Terminando o programa, sete nomes confirmados para a Fazenda. No arroba Vladimir Alves. Sete nomes? Espera lá. Sete. Deixa eu contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Nove, dez. Não, tem dez. Você vai ter a escalação. Aumentou. Quase foi entregar o time da Fazenda. São quinze. Arroba Vladimir Alves no Instagram. Ah, eu entrei lá e não vi nada. Às dezessete horas. Não vai dar nem o nomezinho aqui. Ô, Sônia, vamos nos pingar agora de alguém. Do quê? De quem? Tem um famoso. Ah. Que a ex dele revelou que na hora H, ele tem uma mania curiosa. Que susto. Ah, meu Deus do céu. Olha, quase, Tiago. Né? Tira. Nossa, vai. Tem um famoso. Lebroché. Que segundo a... Lebroché. Eu tinha uma amiga que o marido dela cantava a ópera. Cantava, né? É, verdade. Porque na hora... É, é. Era até isso. Felipe. É verdade. Ai, gente, olha, eu não sei mais o que faz. Esse aqui tem o ópera piorando e cantei. O Felipe falou. E acrescenta tudo. O que poderia ser considerado curioso na hora H. Eu não sei se vai contar. E é um apresentador famoso. Daqui a pouquinho. Que já esteve na sua geladeira, Sônia Abrão. Ah, meu Deus. Essa é a primeira dica. Essa é a primeira dica. Tá bom. Bom, fala, Vlad. Que história é essa? Pois é. Esse... Eu conversei com uma espiguete desse famoso apresentador. Ah. E ela revelou que ele tem uma mania curiosa na hora H. Uhum. Chega lá no... Sabe? Quando a onda bate na areia... Sei. Aí ela falou que nessa hora ele tem uma mania curiosa. O que ele faz, Uiva? O que vocês achariam curioso na hora H, assim? Eu acho que canta ópera. Canta ópera. Canta ópera. Canei. Vocês querem saber o que ele faz ou quem é? O Sônia. Ele não olha pra mim. O Sônia. Eu não quero sem saber. O Vladimir é o anjo desse programa. Eu não sei o que aconteceu com ele. Ah, anjo. Foi capetado hoje. É, é. Eu vou revelar a intimidade de apresentador famoso. O que que é? Você vai falar o nome? Inclusive eu não acho o Sônia Abrão. Não sei se você vai querer, mas eu vou me vingar dele. Hoje você está atendendo. E esse fala... Ai, 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 ai. Vai começar essa história. Ele é apresentador, não sei quem. Ele é famoso. Você sabe quem é? Carlos Nascimento. Imagina, está louco. Não é? Não é o Nascimento. Ah, essas mãos não são. Não, não é o Nascimento. Bom, é montagem. Eles põem só o rosto. É o Nascimento. Não é, não. É o Danilo Gentili. Está escrito foto SBT. é de lá. Tá escrito foto? É, tá escrito foto SBT. É o Nascimento. Não, então acho que o Felipe tá certo, porque quem teve na nossa geladeira não foi o Nascimento, foi o Gentili. Mas quem já esteve na geladeira também? Eu reconheci, talvez seja, mas esse cenário deve ser do Gentili, porque eu reconheci pelo cenário. Não, ali é um telejornal. É um telejornal? É. Olha lá, tô falando que é do jornalista. Será que já saiu de lá? Então pode ser o Cesar Filho. Já veio pra geladeira? É, porque o Cesar Filho já trabalhou na SBT, já apresentou o jornal. Olha aqui, primeiro, fala o que ele faz na hora H, porque às vezes a gente pode achar que bate com determinada pessoa, assim, sei lá, que combina, certo? Eu acho que é a cara dele. Você acha que é a cara dele? O que ele faz? Olha, se eu fosse ele, eu pegava essa ex. A ex-peguete dele falou o seguinte, falou assim, olha, a gente tava conversando, né, as meninas perguntaram, escuta, e como é o desempenho dele? Ele falou assim, olha, ele só fica ao celular. Ah, vai, tá bom. Na hora H, não sei se ele fica jogando, se ele fica tweetando, mas na hora H, ele falou que não dá bola nenhuma pra garota. É só celular. Então, pra mim, é o Danilo Gentili. Por quê? Você acha que ele seria capaz de fazer isso? Eu acho, ele vive no celular, ele vive no Twitter. Ah, gente, mas na hora H, vai, tá. Ah, pelo amor de Deus, nada a ver. Só se realmente a menina não for de nada, porque não é irmão, é portanto, mas não é. Olha, mas ela já conversou com outras e todas falaram que o problema é ele. Olha, o coração é com a Sônia. Traz uma mantinha, por favor. Não, isso não é isso, gente. Não, isso não é isso, gente. Não, a Sônia não ficou, não era nada. A minha fonte não era interessante. A sua fonte corre o risco da minha fonte, não. Eu acho que, de repente, ela não é de nada, ele não deu a menor pra ela, ela se vingou falando isso dele. Pode ser. Pior que não. Mas outras falaram que... É Lebronche? Outras, porque você andou entrevistando o arendo do Danilo Gentili. Ah, tá legal. Tá bom, então. E falaram que na hora H, ele fica no telefone. No telefone. Eu não consigo nem imaginar que a moça consegue. Ah, mas claro que não, isso é surreal, isso não existe. Ou então, quando eu for convidado, fala, leva o telefone. Fala isso do Ratinho, não fala. Olha, se tiver afim, eu tenho um celular novo, aqui o último modelo. Não fala isso do Ratinho. Ah, o do Ratinho, você tá louco? Ué, mas não é do SBT? Você tá achando que é o Ratinho? Ué, não é o nascimento. Não. Celso Portioli não é. Ô, tem uma boa do Celso Portioli hoje, hein? Tem uma boa. Ele bruxou também? Não, não tem nada a ver. De uma atriz, mulher de um diretor famoso, que era apaixonada por ele. Crush. É, crush. Aquela época nem existia crush. Mas não é difícil se apaixonar pelo Celso Portioli. Suzana, marca esse nome. Suzana é mulher de Portioli. É, sim, anota. Olha, já anota, porque hoje é sexta-13. Sexta-13. Já anota. Bom, vamos lá. Vamos revelar quem é? Vai. Vai. Quem fica ao celular na hora H e não dá bola pra parceira... Já esteve na nossa geladeira. Apresentador, polêmico, já esteve na nossa geladeira. É apresentador. E agora nós vamos nos julgar dele. Raul Gil. Raul Gil, que sacanagem. Raul Gil já esteve na geladeira? Já. É verdade. É verdade. É verdade, já. Eu tô indo por fim do Eliminação. Teve aí por todos os apresentadores do SBT. A gente termina o programa e não... A gente termina a lista da geladeira. O Tava do Mesquita. O Tava do Mesquita. O Tavinho. É o Mesquita? Não. Não? Não acho. Não combina com ele. Ele é brincalhão, assim, mas não é esse ponto. Ele vai rindo. Não dá pra ser rindo. Não é esse ponto. Ele gosta de ser engraçado. Vai saber, ó, tá lá... Meu Deus do céu. Fala demais, Otávio. Quem fala demais não faz nada também, né? Ah, vai. Sobrou. Vamos nos vingar dele. Depois de tudo que ele fez... Nós vamos dar dois recadinhos e aí você revela. Eu vou revelar que ele fica o celular na hora H. Não pode. O povo tá tudo aqui falando. As meninas estão nervosas. Não é o Ratinho, não é. Segundo o blog Sete Segundos de Arapiraca, o grupo massa do apresentador Ratinho articula pra obter a concessão. Não fala isso, você lembrou pro Felipe Campos. Não fala. Não. Felipe, você pode sair. Nossa. Depois você volta. Ixi, vai dar rolo. Não é tipo o Felipe sair. O Ratinho. Vai dar rolo. Vai dar rolo. Não é possível, Sônia Abrão. Você acha que pode isso? Vai sair desse BT. Será? Quer dizer, ele não vai. Eu tô falando que se esse negócio for lá, a gente não sabe o que acontece. Tira o Felipe. Fla de Miralves, você vai continuar com esse veneno todo? Vamos entregar quem é o famoso que na hora H gosta muito de ficar ao celular. Ele já esteve na geladeira, depois implorou por diversas vezes pra sair. E agora estamos nos vingando, Sônia Abrão. De quem? Dudu Camargo. Pode ser. Parabéns, ó. Dudu Camargo Le Rocher. Pode ser, pode ser. Ele brinca de boneca com a Suzy, a ex-namorada dele. Não é o Dudu Camargo. Então revela. Marmita, tá maravilhoso. Danilo Gentili. Danilo Gentili, nos vingamos agora. A mulherada falou que você não é de nada. Que na hora H você fica lá, ó, twittando. Para um pouquinho de internet, né? Porque às vezes... Danilo, eu não acredito nisso. Por isso que não casa. Você faz piada com tanta gente, resolveram fazer com você, né? Não, não é piada não. É verdade. Ah, que maté. Não é não. Não é não. Você está completamente equivocado. Timóteo, estamos com saudade. Timóteo, cadê? É verdade. Quando você vai vir aqui? Dá um sinal de fumaça aí pra gente. Manda mensagem, Timóteo. Manda, manda mesmo. Aqui tem fofoca. É o site do Guilherme Beraldo que tem a saideira agora pra gente. Fala, Beraldo. Tenho sim, Sônia. A Tafá de Belém lançou este ano um álbum maravilhoso chamado Humana. E ela está super empolgada com Rock in Rio. Ela vai se apresentar dia 3 de outubro no Parapol. Essa semana ela participou de ensaios, fez um baita de um trabalho lindo que está nas redes sociais. E em conversa com a gente, a assessora dela falou que é um dos melhores presentes pra ela poder levar a arte do Norte e Nordeste para todo o Brasil através do palco do Rock in Rio. Maravilhoso. Bom final de semana pra você. Obrigado, Sônia. Pra segunda-feira. Suas redes sociais. Beraldo TV no Twitter e no Instagram. Aqui tem fofoca.com.br. Bom final de semana pra todos. Tá certo. Beijo pra você. Tchau. Olha aqui, gente. A dona do pedaço vai ter gravidez. Tem bebê a caminho, bebê a bordo. Quem vai engravidar é a Vivi Guedes. Não é uma personagem da Paola Oliveira. E o pai é o Chiclete. O personagem do Sérgio Guizeta. Tá certo? Então tá. E vocês já ficam avisados segundo o site. O que o Chico Bafon de Filipe Campos chegou. Chegou. Você sabe que hoje, hoje, todos os participantes da Fazenda estão sendo confinados, segundo informação com o Vlad. E nós somos, você sabe que eu, Vlad e o Thiago, a gente é criado em cativeiro, né? Em laboratório. Nós somos criados em laboratório. Calma aqui. Eu não tô ouvindo. Eu tô ouvindo. E nós tivemos uma ideia incrível. Porque a gente tem uma dúvida. Eu só espero que vocês não tenham sido clonados, tá? Olha, nós temos uma dúvida de uma participante, se irá ou não. Tá. Eu vou ligar pra ela agora. Se ela atender o telefone, eu acho que ela não vai. Eu ainda acho que eles só serão confinados à noite. Mas eu vou ligar agora pra aquela nossa dúvida que nós temos. Ah, mas eles já começam a pegar por volta do meio-dia. Eles passam no telefone. Ontem já teve a aulinha já. Já teve a aulinha. O que pode, o que é a aula. Tá vendo? Os piões já foram informados. Você não ficou lá? Você devia ter se escondido embaixo da cama e ficado lá pra tudo. Eu vou ligar pra essa possível participante que a gente tem. Se ela atender, ela não foi. Se ela atender, ela mentiu pra gente. Se ela não atender, ela tá indo. Só chamando. Tá chamando. Oi, Cê! Não foi! Quebrou a cara. Eu tô vendo vocês aqui, viu? Silvia Design não foi pra fazenda, Silvia? Não foi pra fazenda, Silvia? Sônia, eu vou sabe pra onde? Ah, pra Portugal. Eu tô chegando pronta, Sônia. Pra Portugal? É, pra ir pra fazenda não. Eu vou pra Portugal com o namorado. Olha aí. Ó, a Silvia tá falando que vai pra fazenda com o namorado. Não, pra fazenda não. Olha, outra fazenda não. Outra, outra. Não, pra fazenda não. Então, pra Portugal com o namorado. Pera aí, Silvia. Pera aí, sem falar com o filhinho. Pera aí. Que rola. Ah, então vai pra Portugal, né? Que gostoso. Que bom, então. Quando que você vai pra Portugal? Então acabou o mistério, definitivamente você não vai pra fazenda, é isso? Não vou pra fazenda, eu não sei andar, arrumar essa presepada aí, mas tá bom, tá valendo. Mas eu tô indo fazer a primeira viagem internacional com o Love. Com o Love, vai aproveitar aí. Ó, boa viagem, que delícia. Então, olha, meu amor, boa viagem pra você, se divirta bastante, eu só precisava mesmo tirar... Não caiu no nosso conceito. Mas ganhou um bolo, não caiu no nosso conceito. Porque se você fosse, no dia seguinte, eu ia vir de mulher gato, viu? Ah, é verdade. Se eu tivesse ido amarrada, é pra onde você comer. Tava, tava. Eu ia vir até vestido de mulher gato, se você fosse. Olha, pra volta, ela vira aqui. Tá, na volta você vem aqui, tá bom? Tá bom, eu vou aí mesmo. Um beijo. Eu faço questão de participar dessa bancada. Um beijo, tchau, meu amor. Boa viagem, Silvia, muito legal. Olha aqui, o Vlad tá falando que a gente ganhou um bolo. A gente fez uma aposta com o diretor, ele falou que se ela... Ele acha que ela iria. Ah, exatamente, diretora chava. O bolo da Maria da Paz. Mas ela não foi, não vai. E em um minutinho a gente volta com o Bafão de Felipe Campos. Suas redes sociais, Maria da Paz. Olha, então aproveita e me segue agora. Felipe H. Campos é o meu Instagram e Felipe Campos Oficial YouTube. Tem duas listas da Fazenda aqui. E uma nos bafões do Felipe, outra nos buchichos do Vlad. Vamos juntar. E nós fazemos o quê? A gente olha. A gente olha. Vamos anotar. Vamos fazer um checklist. Vamos fazer o que bate e o que não bate nas listas. Todos sendo confinados hoje. E o diretor Carelli já falou que na verdade ninguém sabe nada de lista nenhuma. Não. Porque são 350 pessoas na equipe para fazer o reality show no total. E só 15 pessoas dessa equipe é que sabem os nomes de quem realmente vai estar lá. Vamos ver se vocês estão, né? Agora você avisa para as 335 outras pessoas. E não é. Teve um integrante nosso dentro da Fazenda. De repente ele é uma das 15 pessoas. A gente vai espremer ele aqui para saber. É isso. Começa. Quem começa? Eles foram confinados no hotel. Só uma coisa. Deixa eu só falar que você vai ver o que o cantor Vitão aprontou no Ritmo Brasil amanhã, 7h30 da noite, com Fá Moreno aqui na nossa rede TV. Mas que o Vitão aprontou, ele aprontou. Então vocês fiquem ligados aí, tá? Agora de namorada, você não é bitcorão, porque no Instagram eu vejo cada foto com essa menina linda. Qual o nome da tua namorada, Vitão? Cara, é... Gente, eu vejo no Insta, não podia falar? É que a gente terminou. A gente terminou semana passada. Gente, que coisa mais triste. Sim. Terminamos semana passada. Desculpa. Imagina, Vitão, mas sabe o que? Porque eu, honesta, mas eu fico sempre triste quando acontecem os términos. Ah, eu também. Eu também. É muito chato. Não, mas sabe o que? Posso te falar uma coisa? Hã? Terminar é muito chato, é dolorido, mas tem uma coisa que eu admiro em quem termina no Instagram e continua com as fotos do passado ali. Eu não tive coragem de apagar ainda. Ah, isso é só uma amostra da entrevista da Fá com o Vitão. Uma graça de pessoa. Aliás, os dois, né? O Felipe tem dois nomes pra fazer. Nossa, caiu pra mim como uma bomba, mas esse nome já tá mais do que cravado, que a Andréia de Nóbrega vai estar na edição da Fazenda e Vinícius Glu-Glu também, que foi o nosso Vini Vieira, também estará entre os peões, os integrantes aí do próximo reality, agora a Fazenda 11. E vai ter peão reserva também, como já teve, né? E vai ter peão reserva, como fizeram com o Rafael Ilha, desta vez coube a Jorge Souza, o da Laura Keller. Tá. Ele é o peão reserva. Se alguém desistir, ele entra nesta edição. E a lista completa, como eu prometi, completa, você tem 10 nomes. Arroba Vladimir Alves no Instagram, lá tem a lista. Lá tem a lista. Aí, ó, o Jorge que é o peão reserva. É ele, né? Eles já foram campeões do Power Couple. Do Power Couple. Agora tem o seguinte, aquele regulamento que acabou provocando a expulsão da Nádia Pessoa o ano passado, vai continuar valendo, segundo o diretor, o Rodrigo Carelli, porque eles falaram que pressão faz parte do jogo, ou aguenta até o fim, ou então toma alguma atitude, como foi aquela da Nádia Pessoa, que a gente entendeu muito bem, porque o Carlinhos Aguiar pressionou de uma maneira cruel, e ela foi lá e chutou mesmo, né? Mas não tem desculpa. Segundo eles, vai continuar valendo. Então, já fiquem espertos nessa história, né? Vai ter treta. Vai ter treta, vai ter. O quê? Ah, esse já serviu, gente. Olha, esse bolinho simbólico aqui é para os 92 anos da nossa querida Laura Cardoso hoje. Eba! Fica aí, vamos cantar? Parabéns! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E pra cá não falou nada! Duro! E como é que é? É! É chique! É pique! É pique, é pique, é chique! É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora! Rá, tim, bum! Laura, 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 Laura! Super beijo! Não foi a Maria da Paz que fez, Laura, mas deu nosso aqui de coração pra você. muita saúde, muita saúde, longa vida e esteja sempre aqui conosco, levando essa interpretação maravilhosa, qualquer que seja o personagem, o trabalho designado pra ela. Que linda! Super beijo, realmente, viu? Alguém quer dar a rede social novamente? Arroba Thiago Rocha BR, Thiago com PH, tem lá a confusão da cantora, entra lá que tá tudo lá. Ah, teve treta mesmo, né? Com a cantora. Mais algum nome? Então, entra lá no meu Instagram, Felipe H. Campos, que eu vou dar a lista dos próximos nomes aí que vão estar na estreia. Vocês comparam a lista do Felipe com a lista do Vlad no buchicho, amanhã a gente vê quem tem razão, segunda-feira. Beijo, gente! Olha, não vamos soprar que nós não somos a Laura, sabe?